Salve galera, e aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BianoBeteiro E pela primeira vez vocês estão vendo vídeo de Brawl Stars por aqui, não é mesmo? Live vocês já viram no canal de live ali Agora vídeo eu tô trazendo o primeiro Porém, eu já tenho dois vídeos gravados Que eu gravei antes desse pra mostrar pra vocês Mas como o jogo atualizou na noite passada agora Eu resolvi gravar um vídeo dando uma olhada como é esse novo modo que saiu aqui E eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou jogar umas partidas e vamos ver como que vai ser Eu joguei um pouquinho aqui galera Esse novo modo é o encurralado Eu não consegui ganhar, joguei com pessoas aleatórias Assim como eu vou jogar de novo com pessoas aleatórias Eu vou ir com o meu El Primo Porque o El Primo é o personagem mais forte que eu tenho no jogo Saiu um negócio da hora na loja aqui Que tem duas mega caixas e tem gemas pra gente Uma oferta muito boa, quatro vezes reduzido Eu vou comprar esse combo pra que eu tenha um pouco de dinheiro Um pouco de gema, algumas coisas Pra poder upar outros personagens Pra ter outros personagens Pra poder jogar com todos, beleza? Eu tô jogando com a Shelly no combate solitário Tô jogando com o Buu no combate solitário E às vezes eu experimento os outros personagens também Mas o meu mais forte é o El Primo Que já tem aí poder 6 Falta pouco pra mim chegar a poder 7 Eu preciso de mais um pouco de moeda aqui Pra conseguir upar ele Falta aí 172 moedas Então eu vou juntar isso pra poder upar O meu El Primo E bora pra partida então gente? Bora pro encurralado Eu vou ficar na torcida pra que eu caia com duas pessoas boas Pra dar uma partida boa Pra gente conseguir montar o nosso robô E atacar o time inimigo lá Galera, tá muito da hora essa atualização Essa novidade tá muito boa Vamos conferir Tá procurando os jogadores aqui Falta pouco pra completar Completou E a gente vai pra partida agora Eu acredito que eu tenho um time bom aqui Pra jogar com a gente A gente precisa pegar as peças Já apareceu uma pecinha ali Ela já conseguiu levar Nós já começamos no atraso Opa, meu amigo Nossa amiga Giovana ali Já levou mais uma pecinha Aqui tem mais uma O El Primo não vai conseguir me matar Antes de eu carregar Beleza, já levamos duas A partida aqui galera Funciona assim Essas pecinhas vão surgindo aqui no meio E a gente precisa levar as pecinhas Pra nossa base Aí ó O Brian vai pegar mais uma ali Os meninos ali do outro time Eu não sei se eles não sabem o que tá acontecendo Porque parece que eles estão meio devagar Pra pegar peça Eu não vou gastar meu super nesse El Primo O nosso time fez o primeiro robô galera E agora é a hora Agora é a hora Porque os caras vão estar focados no robô E o robô deles também vai estar focado no nosso robô Então é a nossa oportunidade Pra atacar a base deles E é isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer Fui junto com o robô lá Morri, mas passo bem Tirei um pouco de dano da base deles Tiramos 72 da base deles Cada time tem uma peça agora no momento Nosso time já tá levando mais um pouquinho ali Eu não vou deixar esse El Primo levar essa pecinha não A menina vai... Opa, a menina não conseguiu me matar Consegui levar a peça Temos quatro peças aqui O nosso amigo, a Giovanna pegou mais uma Eu peguei mais uma aqui Beleza, seis peças Eles têm uma peça Então tá muito bom pra gente Essa partida tá muito boa pra gente Esse é o Primo Gasta super à toa, gente Não entendi muito bem qual que é desse maluco aí Mas tudo bem E a nossa equipe montou mais um robô E agora é a hora, galera A gente vai esperar o robô entrar na base deles Assim que o robô entrar na base deles A gente pode atacar lá Beleza, entrou na base O robô deles já focou no nosso E a gente vai atacar lá O deles E eu vou matar esse cara aqui Ao invés de atacar lá Que é melhor Beleza, eu continuo vivo Aí, eles conseguiram se defender Morri Mas já tiramos 47% Do robô deles E tamo aí O nosso time já tá juntando peça pro próximo O nosso time é muito bom Graças a Deus, galera Pelo que eu tô vendo A gente só precisa ficar um tempo com as peças O carinha tá indo atacar o nosso robô É inútil fazer isso Porque os robôs são muito fortes A gente mal consegue tirar dano deles A gente precisa esperar Spawnar o nosso robô primeiro Pra depois querer ir atacar o robô dos outros lá Galera Acho que eu vou conseguir matar essa menina Consegui Beleza Aê Temos mais um robô chegando Eles tiraram só 99% Opa Tiraram só 1% Do nosso robô Nós tiramos um monte Do deles Eu vou de super aqui Pra impedir Que eles fiquem machucando O nosso robô Deixa o nosso robô Bater em paz aí Sai fora Deixa o nosso robô Bater em paz Sai fora Ganhamos A partida Galera Ganhamos a primeira partida Eu fui o craque Da partida Caraca Maluco Que partida Boa A Giovana E o Brian Jogaram muito também A Giovana já saiu Eu ia tentar jogar com eles de novo Mas não vai dar certo Porque a Giovana Infelizmente Saiu da partida E a gente vai tentar jogar Mais uma partida Aleatória Consegui a estrelinha ali Beleza Gente Essa modalidade Tá muito legal Vocês entenderam como funciona né Vocês tem que pegar as pecinhas Trazer pra tua base Pra formar O teu robô O time que pegar mais peças Durante um certo tempo Monta um robô E quem montar o robô Vai atacar o próximo Ó Construção do próximo robô Quarenta e poucos segundos É o tempo que a gente tem Pra pegar peças Vai amigo Recua Não é interessante ficar brigando O meu primo foi querer atacar O nosso robô Não é uma boa ideia Querer atacar o robô do outro Porque morre A ideia boa é pegar peça Pra montar o teu E assim a gente tá indo Beleza Vou esperar spawnar mais uma peça aqui O nosso amigo ali já pegou mais uma Eu vou pegar mais uma agora Ai 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 Consegui Montamos um robô galera Montamos o nosso primeiro robô aqui O El Primo ainda tá tentando atacar o nosso robô Tá agindo da forma errada Eu vou tentar machucar eles ali Vou tentar Vou tentar tesourar eles ali Beleza Aí complicou pra gente A gente precisa pegar essa daqui Essa daqui precisa ser nossa Beleza Consegui levar pra casa O El Primo morreu O El Primo morreu Porque entrou na nossa base Eles vão montar o robô agora Galera Essa partida tá difícil Essa partida tá difícil Os caras montaram o robôzinho ali E eles vão vir aqui E eles vão vir atacar a gente Tá eu vou tentar recuar Tá eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tô tentando não morrer Eu vou nesse cara aqui Pra ele não ficar tirando o dano da gente Pra depois ir no robô Beleza Tomamos um dano considerável ali Apanhamos demais agora Mas eu acho que a gente vai ficar na frente das peças Eu vou defender meus amigos Pra eles poderem levar as peças pra casa Beleza Pelo visto não precisa levar pra base É só ficar um tempo com a peça Que ela já vai Ou então levar ela pra base Nós temos 6 Eles tem 5 E falta só 13 segundos Nós temos 7 E falta 10 segundos Nós vamos conseguir gente A gente vai conseguir A gente vai conseguir levar essa peça Ai 8 a 7 pra eles galera E eu morri Poxa vida Os caras montaram outro robô gente Ai 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 Não acredito em uma coisa dessas gente Não acredito em uma coisa dessas gente Tá O primo foi pra cima lá Mas morreu Beleza Eles não tiraram tanto dano assim Quanto poderia ter tirado Aí ficou difícil pra mim conseguir chegar perto desses caras Sai daqui Sai daqui Sai 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 Beleza Consegui 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 Eu não sei se eu consegui Mas eu acho que eu consegui Porque tá 9 a 7 pra gente E falta 20 segundos pra próxima construção Não é possível que eles vão conseguir construir antes que a gente Não é possível gente Eles tem 10 A gente vai fazer 12 agora GG Conseguimos Conseguimos galera A gente vai montar o próximo robô E essa é a nossa oportunidade Agora a gente tem que agir com cautela Tem que fazer da forma mais correta possível Pra conseguir tirar dano dos caras Tá O cara não tá focando no nosso robô ali Nosso robô tá tirando um bom dano da base Vamos ganhar Ganhamos galera Ganhamos galera Que partida maluco O TTS foi o crack Jogou muito Caraca maluco Ganhamos duas partidas seguidas aqui nesse negócio Gente Que demais maluco Pessoal Eu quero passar uma informação importante pra vocês A gente faz live todas as noites no canal de live Ele tá aqui embaixo na descrição Clica ali Vem pro canal de live pra participar junto com a gente Comigo com o Dudu As lives que eu faço lá são de brown stars de Roblox A maior parte delas de Roblox Mas as vezes a gente joga brown stars também Eu sei que vocês estão me assistindo Jogam Roblox Porque me conhecem do Roblox A grande maioria da galera que vai tá assistindo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deus abençoe por assistir até o final Valeu até mais e tchau 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 Tchau